Brasil, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que pões em cativeiro. Dá fé bem ao navio negreiro. Eu sei que assusta perder seus privilégios. Somos o plano europeu que não deu certo, mas alerto. Reduzir a maioridade não é questão de segurança. Isso é extermínio de criança, é genocídio de classe, do moleque roubar o passe e tirar a bola. É oferecer prisão e não escola, tratar a educação com escolta. Então solta, larga o osso, que agora não tem almoço. É fácil comer o pão e o diabo ser o outro, mas cai do nosso rosto o suor de todos os dias. Tu quer ser gigante, Brasil? Então lembra do Golias. O poder gestado pelas mãos da minoria. No país da escravidão ainda é branca. A democracia é a bancada da bala e seus projéteis de leis. Onde já se viu? Tornar-se adulta aos 16. Diga aí vocês, o país seccionado e a fratura está exposta. Nossa bandeira não é a mesma nem durante a Copa. São alienistas e alienados. Querem o Brasil, um país com um domínio fechado. Tem sangue nas mãos e agora nos olhos. Mergulham a Bíblia numa poça de ódio. Sabe? Meritocracia é fácil pra quem já nasceu no pódio. Por destrais dos discursos, investimento. São células transformadas em cédulas, empresa de presos. Desprezo por qualquer matéria humana. Cunha, eu sei quem financia a sua campanha. Você quer o quê? Seu novo franco da Espanha? O golpe é certeiro. Tu quer cercar a casa grande e colocar três porteiros? Mas cuidado com quem você coloca em cativeiro.